Oi, sem delongas, vou raspar o cabelo. Gente, tá doendo demais, entendeu? Não tenho noção, já tem um buraco, então bora lá. Ai, gente, meu coração, da outra vez eu não tava sozinha, o meu marido tá trabalhando agora, da outra vez ele tava comigo. Vou tomar a cor, vai pro cor. Essa químio miserável, né, gente? Tô passando por isso pela segunda vez. Vamos lá. Nossa, me dá pavor, gente. Eu não dou conta, gente. Me dêem força, olha isso. Não é fácil, viu? Bandim-dim-miserável! Então, gente, acho que é isso. Depois eu volto com isso. Eu não tô dando conta disso. Beijo. Olha, gente, foi uma coisa pra vocês, viu? Não é fácil fazer isso aqui. Não é fácil passar por isso aqui. Então, quando vocês verem alguém assim na rua, Cuidado com o que vocês falam, com o jeito que vocês olham, entendeu? Porque eu não tô fazendo porque eu quero. É porque eu tô doente. Mas se Deus quiser amanhã ou depois, eu vou estar curada. O triste é o quê, gente? É a minha segunda vez que eu tô passando por isso, entendeu? É a segunda vez. Mas, como eu sempre digo, a vida é importante. Então, seja forte. Não desista. E... Erga a cabecinha, entendeu? Você vai vencer. É isso aí. Você vai vencer. Você vai vencer.